Os aldeões cercaram Kays e K.R. Ei, vocês dois, devolvam as nossas esmeraldas! A gente viu vocês pegando nos baús! Não, deve ter havido um engano! A gente não pegou nada no baú, não! Não é mesmo, K.R.? Não, tá doido! A única coisa que eu tenho aqui comigo é a picareta, nada mais! Ah, Kays, seu cabeçudo! Você pegou a esmeralda sim! Eu vi ela na sua mão! Ah, mas eu precisava de uma esmeralda pra poder comprar pão! Mas agora os vilandeses estão furiosos com a gente! Peguei! 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 Vai, Kays, corre! Eu tô correndo! Por que você vai pegar a esmeralda, seu cabeça oca? Eu já te falei, eu tava com fome, eu queria pão! Mas não tem problema, que a gente vai se vingar deles! Eles deixaram a casa deles aqui! É isso mesmo, bora jogar na madeira abaixo! É isso aí, vamos embora! Vai, 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 joga, vamos! É isso aí, eles nunca mais vão querer roubar as nossas esmeraldas! E aqui estamos de novo e parece que os vilandeses foram embora, K.R! É, beleza! E agora é só a gente entrar em casa... Peraí, K.R, cadê a nossa casa? Vai, tá aqui, é só entrar e agora a gente aproveita a casa... Ô, Kays, o que você fez com a nossa casa? Eu tava com você, eu não fiz nada! Ah, você fez... É, é verdade, você tava comigo, não tinha como você fazer algo com a casa! Peraí, será que aqueles vilandeses destruíram a nossa casa? O que é aquilo ali embaixo? Ixi, aquilo parece uma casa! Ai, não pode ser, vai lá ver, Kays! Ai, 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 acima aí! Ai, eu caí na água! Ô, Kays, não é por nada, não! Mas isso aqui é a nossa casa sim! Eles jogaram a nossa casa aqui embaixo! Ai, tá de brincadeira, não é possível! A nossa casa alagou ruim, como é que eles colocaram a nossa casa aqui debaixo, eu não acredito! Eles jogaram a ladeira abaixo! Ai, agora esses villagers vão ver só! Bom, mas pelo menos a gente caiu no lugar onde tem um monte de dinheiro, Kays! É verdade, com todo esse dinheiro a gente consegue comprar até uma casa nova! Você tem razão, e vamos lá, porque eu vou pegar todo o dinheiro que tem aqui! Rapaz, é muito dinheiro, a gente consegue comprar uma casa bem grande! Então bora lá, Kays, vou pegar todo o dinheiro! Não se eu pegar primeiro! E agora com esse tanto de grana, conseguimos comprar quantas casas a gente quiser! A gente só tem que sair daqui, né, Kays? É verdade, ainda bem que tem uma saídinha bem ali na frente, vamos lá! E olha só a casa ali na frente! Parece que tem uma casa e ela é bem grande! Só que o problema é que eu não sei se ela tá à venda, né, Kays? Vamos ver! Talvez a gente consiga comprar essa casa! É, vamos lá descobrir! Mas antes da gente comprar a nossa casa, eu percebi que você não deixou o like ainda! Por que você esqueceu de deixar o like? Não esquece não, deixa o like aí, não custa nada! E agora que você já deixou o like, vamos comprar essa casa! E olha só, Kays, parece que esse cara aqui é o dono da casa! Vamos falar com ele pra ver se ele vende a casa pra gente! Olá! O que os senhores querem aqui na minha humilde residência? Bom, a gente quer comprar essa casa! Ah, perfeito! E quanto vocês planejam pagar nela? É, quanto você tem, Kays? É, eu tenho dois packs e 36 de dinheiro! E eu tenho dois packs e 23! Ai, que pena! Isso é muito pouco! Vamos embora, não gosto de gente pobre! Ele falou que a gente é pobre e que não gosta da gente! Eu tenho uma esmeralda também! Eu tenho dois packs e 36 e uma esmeralda! Você disse esmeralda? É, umazinha! Ó, se você conseguir mais uma, eu posso vender pra você! Ai, 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 então vamos rápido, Kays, a gente tem que conseguir uma esmeralda! Mas peraí, se a gente for naquela vila, os villagers vão acabar com a gente! E se a gente não for naquela vila, a gente não vai ter uma casa! Não, é verdade! Então você ganhou, Kays, você vai lá roubar as esmeraldas dos villagers enquanto eu fico aqui te esperando! Não vem não, porque eu já peguei uma, agora é a sua vez! Não, 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 Kays, eu não vou pegar não! Aqueles villagers estão muito perigosos! Você quer saber? Ele me deu uma espadada esses dias aí, eu nem tava fazendo nada! Ah, larga de ser preguiçoso, vambora, Kays! A gente vai conseguir pegar uma esmeralda bem facinho, anda! Ai, 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 Kays, me larga, eu sei andar, viu? Ah, aqui sai pra andar, o que é isso? Se eu te colocar no chão, você vai sair correndo, seu medroso? Não vou não, eu sou um cara muito corajoso, Kays, pode confiar em mim! Não, não, nina não, vambora! Kays, para, olha ali, tem um villager fortão! Ai, 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 tá bom, tá bom! Ai, tá vendo? Quem sai correndo é você! Eu também, eu também, eu também daquele braço! Tá, eu vou entrar nessa casa aqui, vamos ver se tem uma esmeralda! Ai, não tem não, só tem pão e maçã! Ah, eu tava querendo pão, pelo menos eu não preciso gastar a minha! Você pegou o pão dos villagers, eles vão acabar com você, Kays! Veja por isso, eu devolvo! Eu nem tô com tanta fome assim! É melhor não pegar nada não, vamos embora, deixa tudo aí, Kays! Ei, peraí, tem um villager com uma esmeralda na mão, conversando com o grandão, Kays! A gente precisa seguir esse villager! Ei, a gente pega a esmeralda dele! Depois que ele sai de perto do grandão, é claro! E ele tá vindo pra cá, Kays! Ele tá vindo pra cá, se esconde! Tá bom, tá bom! Olha, olha, ele tá entrando na casa, deve ser a casa dele! E ele abriu o baú! Calma aí! Ah, não, tô fazendo nada por aqui, né, Kays? Olha que céu, bonito! Parece que deu pra disfarçar! Vai, Kairita, pega logo! Tá bom, tá bom, tá bom, deixa eu pegar aqui! Peguei a esmeralda, tô com duas! Agora sai correndo, Kays! Ei, vocês pegaram nossas esmeraldas, peguem eles! Corre, Kair! Ai, 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 corre! Ufa, essa foi por pouco! Ainda bem que a gente conseguiu fugir! Bom, mas agora sim, senhor rico, cadê você? Ora, eu estou aqui atrás da minha piscina! Peraí, ele tem uma piscina? Deixa eu ver qual é a da piscina dele! Olha que casa legal! É, mas peraí, né? A gente conseguiu o que você queria! Tá aqui o dinheiro todo e as esmeraldas! Duas esmeraldas, tá na mão! Duas esmeraldas? Muito obrigado! A casa é toda de vocês! Mão sabem eles que eu posso comprar cinco casas delas só com duas esmeraldas! Ei, peraí, senhor rico! Ah, o quê? Não tem como pintar essa casa de azul e vermelho, não! Essa casa toda branca tá me dando um pouco de esquisitismo! É, ela tá muito sem graça! Ah, isso é muito fácil! Sem problemas, olha só! Olha só, eu tô olhando, mas a casa tá normal, meu Deus! Agora ficou muito melhor! Valeu, seu rico! Ah, de nada! Ah, eu que agradeço! Eu, hein? Cara estranho! Eu que eu diga! Agora vamos ver a nossa nova casa! Bom, pelo menos temos uma casa... K.R., olha só isso aqui! Eu não acredito nisso! Ele fez a gente pegar duas esmeraldas, mas ele tá cheio de bloco de esmeralda! Que cara cabeçudo! E dentro do baú tem mais esmeraldas! Eu acho que ele queria esmeralda mesmo, não bloco! É, era só transformar, mas tá tudo bem! Agora, gente, tem uma casa, K.R! Só que tem um problema! Tem problema! E se os villagers quiserem jogar a nossa casa? Ribanceira abaixo de novo! Ah, não! Eu não vou deixar! Eu vou pegar... É, deixa eu ver o que tem aqui! Aqui, essa bluvinha aqui, ó! Eu vou pegar essa blusinha aqui, vou vestir, vou botar... Vou bater a minha cabeça... Toma essa! Ah, calma aí! Não adianta nada disso, K.R! Para de me bater com essa blusa suja! Ah, mas ela não é suja, acabei de comprar! E eu já sei! A gente pode chamar os nossos amigos pra ajudar a gente! Olha, verdade! E aí, depois, a gente distribui essas esmeraldas aqui pra todo mundo! A gente tem que acabar com esses villagers! Eles não tão deixando a gente em paz! Tá, então vamos lá chamar nossos amigos pra ajudar a gente! Vambora, K.R! Vamos! Ei, peraí! Tem dois villagers aqui! O que vocês querem, hein? A gente quer nossas esmeraldas de volta! Senão, a gente vai acabar com vocês! Peraí, K.R! Você tá ouvindo isso? É, eu tô escutando! Dois villagers só? Vocês tão de brincadeira, né? Vai lá, K.R! Picaretada neles! Toma essa! Toma essa! Não, não! Para de me bater! Vocês vão ver só! Eu vou falar com meus irmãos e eles vão vir aqui! É, vocês vão ver! Ah, pode chamar o seu irmão e a sua família! Porque agora a gente vai se proteger! Vocês vão ver só! Aí, rápido! A gente tem que ter a ajuda dos nossos amigos! Aí, quem que a gente começa? Quem que a gente pode procurar? Ah, eu sei lá! Eu vou mostrar qualquer um! Eu acho que eu vi o pêssego pescando bem aqui perto da nossa casa! Então vai ser ele mesmo que a gente vai chamar! Ali, K.R! Não falei com você! Aqui tá o pêssego! Fala, seu pamonha! Ah, fala! Seus cabeçudos! Ô, pêssego! A gente precisa de uma ajuda sua! Ah, mas tinha que ser logo agora! Justamente que eu tô prestes a pescar um tubarão ou peixe grandão! Na verdade, eu não sei! Porque eu não pesquei nada até agora! Ah, então você tá aqui esse tempo todo e não pescou nada até agora! E eu tenho uma coisa mais interessante pra fazer! Hum, que coisa interessante é essa? Você vai ajudar a gente e depois a gente vai te dar umas esmeraldas! Eu adoro esmeralda! Então o que a gente tem que fazer? O que eu tenho que fazer aí? Só me fala! Só me falar! É, eu preciso que você arrume uma armadilha pra gente proteger a nossa casa! Hum, armadilhas é comigo mesmo! Eu tenho essas armadilhas aqui, galera! Será que vai ajudar? Bom, é! Claro que vai ajudar! Vamos lá, K.R! Você bota um pouco e eu boto o resto! Tá bom! Vamos lá! Vem, Pêssego, segue a gente! Tá bom, vamos lá! Pêssego, essa aqui é a nossa nova casa! O que você achou? Eita, que casa maneira! E é tudo mais, sim! Até a cor amarela aqui! Eu gosto bastante também! É, mas aí a gente vai ter que proteger ela! Porque senão os villagers vão jogar ela desse penhasco aqui! Igual fizeram com a nossa casa antiga! Eita, lasqueira! Agora lascou tudo! Não, porque a gente vai conseguir proteger a nossa casa! Com todas essas armadilhas que você deu pra gente, Pêssego, a gente consegue proteger só a frente da casa, K.R. Eu acho que isso não vai ser o suficiente! Isso aqui é muito pouco! Eu consigo passar aqui, tranquilo, olha só! Dei a volta e já era! Não protege nada essa armadilha! Ah, mas você não consegue passar por dentro! É, claro que eu consigo, olha só! Ai, ai, calma aí! Ai, ai, tá doendo! Ai, ai, ai! Eu acho que eu não vou conseguir passar! Ai, 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 socorro! Me ajuda, que me tira! Ah, consegui! É, então parece que os villagers também vão conseguir passar! A gente precisa de mais armadilhas! E pra isso, vamos achar mais um amigo! Pêssego, você viu alguém por aí? Hum, eu acho que eu vi a Nina em uma caverna! Ah, então a gente pode ir lá! E vê se ela tem uma armadilha! E aí a gente oferece esmeraldas pra ela! Bora, leva a gente lá, Pêssego! Deixa comigo! Eu acho que era pra cá! Não, não, pera! Eu acho que era pra cá! Não, pera! Ou é pra cá? Ai, meu Deus do céu! Eu não lembro! Ah, não sei, galera! Olha, eu tô perdido! Ah, quando é que você sabe de alguma coisa, Pêssego? É, isso é verdade! Às vezes, vai! Tá, mas talvez seja pra lá! Alguns momentos depois... Ah, Pêssego, você tem certeza que ela tava dentro das cavernas? A gente já tá aqui há um tempo, ó, procurando a horas e eu não acho ninguém! Talvez a gente não procurou o suficiente! Ou eu acho melhor a gente sair dessa caverna aqui, talvez a gente tá na caverna errada! Ah, eu não acredito nisso! Você falou que era essa caverna! Ah, eu tava enganado! Mas de novo? Pela milésima vez! Ah, eu não acredito nisso, cara! Tô perdendo nosso tempo! É verdade! A gente tá procurando a Nina há mó tempão e a gente não acha ela... Ué, vocês tão procurando quem? Você! Achamos a Nina! Até que enfim, viu, Pêssego? Ela tava do lado de fora! Eu não falei que ela tava aqui nessa caverna? Vocês não acreditaram em mim! Eu falei desde o início! Não, mas na verdade eu tava numa caverna há 10 mil blocos daqui e eu cheguei aqui agora! Aí, viu, não falei, Pêssego? Você tava errado de novo! Ah, é que às vezes eu me confundo! Na verdade, a maioria das vezes! Mas não tem problema! Olha só, Nina! Quer ganhar umas esmeraldas? Hum... Eu acho que é uma boa ideia, hein! Só que a gente vai precisar da sua ajuda! E também se você tiver armadilha, já vai ajudar muito! E por que os aldeões querem atacar e roubar a nossa casa? Olha, eu tenho aqui alguns muros e alguns baldes de lava também! Bom, eu acho que isso já vai ser o suficiente! Peraí, quantos baldes de lava você tem? Pra que você tava reunindo essa lava toda? Ah, é porque eu queria fazer uma piscina de lava pra convidar os meus amigos! Peraí, eu não ia tomar banho nessa piscina não! Você é meio louca, né? Eu, hein? Tô dizendo! Tá, vamos lá, gente! Vamos proteger a nossa casa! Bom, então aqui estamos! Na nossa casa! Como a Nina deu bastante muro pra gente, é hora de dividir esses muros e começar a construir! Para que os villagers não consigam pular o muro da nossa casa! E assim ficou a nossa casa! Agora os villagers não conseguem mais empurrar porque tem muro, K.R. É isso aí! E nem entrar também! Tá muito mais protegido! Mas agora é necessário que a gente faça uns buracos pra colocar os baldes de lava! Eu acho que a lava a gente pode colocar aqui na frente! Fazer uma espécie de ponte de lava pra que eles não entrem! E agora vamos lá! É só colocar a lava aqui! Ai, calma aí, calma aí! Peraí que você colocou a lava do lugar errado! Ah, foi sem querer! Eu não sabia que você tava aí embaixo! Ah, sem querer! Você me viu aí embaixo, sua cabeça oca! É isso aí! Será que alguém consegue invadir a nossa casa agora? Ela tá um forte! Eu acho que nem a gente consegue invadir! Como é que a gente entra em casa agora? Bom, deixa eu ver se dá pra invadir! Ai, 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 ai! Tá doendo muito, tá doendo muito! Eu vou morrer, galera! Me tira daqui! Ah, não acredito nisso! Tadinho do Kai! Você deixou eu morrer de propósito! É claro, você está com lava em mim! Ah, mas foi sem querer! A única coisa que eu fiz foi pegar a lava e colocar debaixo do seu pé! Ah, você fez de novo! Você fez de novo! Você fez de novo! Mas eu acho que isso ainda não é o suficiente! Porque se vier um exército de villagers, a gente tá perdido! Então é melhor a gente achar mais amigos! Gente, eu vi a Fly cortando madeira na ilha ali do lado! Ah, então o que a gente tá esperando? Vamos lá ver se ela tem alguma armadilha pra ajudar a gente! E aquela ilha ali? Sim, olha lá ela! Tá lá, bem no meio! É, e ela fica perto da onde a gente perdeu a nossa casa! Olha lá, a nossa casa tá inundada até agora, K.R. Tadinho da nossa casa! Mas também tô nem aí! Agora a gente tem uma casa muito mais bonita! É, mas eu gostava daquela casa, tá bom? Ah, eu nem gostava tanto assim! Vamos lá falar com a Fly logo! Vamos embora, vamos embora, galera! É, 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 é maluco? Eu tô bem, galera! Tô bem, pode vir! É só a gente atravessar esse lago aqui e a Fly tá logo ali do outro lado! Ô, Fly, cadê você? Oi, tem alguém me chamando? Tem, sou eu aqui, o Kai! A gente vai precisar da sua ajuda! Você quer ganhar umas esmeraldas? Ah, eu sempre quero ganhar umas esmeraldas! Então você vai ter que ajudar a gente com alguma armadilha! Porque os villagers querem roubar a nossa casa! E o que você precisa que eu faça? Que você me dê uma armadilha! Ah, deixa eu pensar aqui o que eu tenho! Deixa eu dar uma olhadinha! Ó, eu tava pegando umas madeiras e aí eu fiz isso aqui, ó! Vê se te ajuda! Ih, o que que é isso aqui, hein? Ai, 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 ai! Isso dói! Isso me ajuda demais! É exatamente isso que eu quero! Tá, mas quando que você vai me dar essas esmeraldas aí? Assim que a gente proteger a nossa casa! Ah, então tá bom, então! Então eu vou contar com isso, tá? Toma aqui! E pode ficar tranquilo, tá, Fly? A gente tem bastante esmeralda lá da nossa casa! E é isso, galera! Agora vamos lá proteger a casa do Kai's e KR contra os villagers que estão querendo roubar! Eles vão ver só! Então agora é hora, galera! Eu acho que aqui na frente a gente pode colocar ainda mais espinhos, KR! Porque assim a nossa casa vai ficar bem protegida! Com certeza, meu amigo! E eu duvido os villagers conseguirem pegar a nossa casa de novo! Acho que agora nunca mais! Eles vão se ver com a gente! E agora sim! Olha só! Nossa casa parece que tá muito forte! Ah, você quer testar, Kai? Não tem problema não! Eu te levo até ali, aí você testa! Não, não, não! Calma aí! Agora sim eu não consigo sair! Você me prendeu! Me tira daqui! Me tira daqui! Não, agora eu vou acabar morrendo! Hehe! É, era só pra testar, Kai! É, só pra testar, né? Você vai ver! Eu vou testar um pequeno na tua cabeça! Ah, vê se você não faz isso! Também não precisa pra tanto! Mas, gente! Ainda tá faltando alguém! E a gente pode ter mais uma armadilha! Se encontrarmos esse último amigo! Eu acho que tá faltando o Kevin! É isso mesmo! Vamos procurar ele! Enquanto isso... Ah, ah, ah! Eu vou destruir a casa desses caras que roubaram as casas dos villagers! Vambora, rapaz! Bazucada na ca... É... O que vocês tão fazendo aqui? Bom, eu que te pergunto! O que você está fazendo aqui? E ainda tá de óculos! E uma bazuca! Ora! Roubaram a casa dos villagers, pô! Eu tenho que vir aqui dar um jeito nesses caras! Estão sabendo de alguma coisa? Não, a gente tá sabendo de nada, né? Quem foi que roubou a casa dos villagers aí, galera? Foi a gente que roubou! A gente foi lá, pegou... Xiii, caramba! Caí na mão! Os villagers me pagaram muito esmeralda! Então agora eu vou ter que dar um jeito nisso! Dá licença! É, não, não! Peraí, peraí! Oxi, ele tá tacando esmeralda na nossa casa! Tá bom, pode continuar, KB! Continua! É isso aí! Oh, meu Deus! Eu acho que tá com defeito! Está destruindo a casa, galera! Olha lá! Continua, continua! Não, calma aí! O negócio era pra explodir, não tá? Não tá! É, vai! Eu acho que os villagers te enganaram, hein? Então você vai ter que entrar no nosso time pra acabar com os villagers que te enganaram! Eu não acredito que eles fizeram isso comigo! Ah, também? Um macarão de pamonha? Ah, não é culpa minha! Eu nasci assim! Não, mas não tem problema! Você é o nosso amigo! Então a gente vai acabar com esses villagers! Galera, vamos entrar em casa agora! Porque a gente precisa de se proteger dentro da casa! Me espera! Ai, meu Deus! Espera também, galera! Ai, meu Deus! Eu não acredito nisso! Três pamonhas! Eu não vou, não! Também não vou, não! Eu também não vou! Ô, pai! Eu acho melhor a gente fazer uma entrada pra nossa casa! Se não, já era! Ah, com certeza! Vamos fazer lá atrás da casa! Eu acho que aqui tá bom! Vamos quebrar o muro e depois a gente coloca de volta! Entra aí, galera! Vai todo mundo pra dentro de casa, hein? Daqui a pouco vai vir um exército de villagers aí! E não é o que a gente quer! Agora estamos todos nós aqui reunidos e bem seguros! O mais importante de tudo! E aqui tá as esmeraldas que a gente prometeu pra vocês! Mas só depois que a gente conseguir proteger a casa! É meu! Esmeralda é toda minha! É minha! Ô, Cap! Você me empresta a bazuca aí, rapidão! Ah, claro! Toma aqui, ó! Não, não é minha, não! Eu tava brincando! Não é minha, não! Não é minha, não! Tá aqui, ó! Pronto! Ah, bom! Só pra saber mesmo! Mas agora vamos lá, galera! A gente precisa ficar meio que escondido! Porque o exército de villagers estão vindo aí! Galera, eu acho que vai começar! Tem um exército de villagers na frente da casa! E parece que eles não tão muito felizes, não! Olha só a cara deles, KS! É, mas tô com raiva da gente, hein! Ah, e agora lascou! E agora sim, vocês vão ver só! Exército de villagers, vamos atacar eles! É isso aí! É o ataque! E olha só, galera! Eles tão caindo nas nossas armadilhas! Estão muito bravos! Tá tudo certo! Tá dando certo! É isso aí, KS! A gente vai conseguir! Eles não conseguem entrar na nossa casa! É, pode tá bravo! Pode tá com raiva! A gente consegue! E vocês dão sorte por não entrar aqui! Porque eu tenho um amigo que é muito bravo! É o meu amigo pêssego! É, deixa comigo que eles vão ver agora! Só vou pegar isso aqui! Peraí, eu preciso de munição pra minha bazuca! Vem cá, seus villagers! Cadê os... Cadê os villagers? Só olha atrás ali do muro, ó! Peraí, não, não, não faz isso não! Ô, pêssego, você vai atirar na nossa cama! Toma aqui, toma! Ih, atirei a minha vara de pêssego! Ah, atirei a cama! Toma aqui a cama! Você atirou na nossa cama! Agora como é que a gente vai dormir? Ih, mas parece que só sobraram poucos villagers! Vai lá, eles vão ser derrotados! E não adianta ficar olhando com cara feia pra mim, não que cara feia pra mim é fome! Eu vejo a cara feia do KR todo dia e não reclamo! E olha que eu nem tô com fome, hein! É, cara dele já é feio assim por natureza e muito mais feio do que a de vocês! Não, peraí, calma aí! Você tá me chamando de feio! Tá exagerando! Não, cara, eu não tô te chamando de feio! Ah, então tá bom! Agora só faltam dois villagers! Quem é que vai lá acabar com eles? Eu mesmo! É, mas peraí! O que é? Ele, ele, eles já morreram! Ah, 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 é verdade! É que as nossas armadilhas estão muito fortes! Bom, mas nós conseguimos! Peraí, quem tá me pegando aqui no colar? Ai, 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 não faz isso comigo! Eu vou morrer, seus cabeças loucas! Bom, mas pelo menos nós conseguimos! E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal!